É isso aí. Quero financiar minha BIS 125. Como ficaria sem entrada e com entrada? E você querendo fazer seu consórcio ronda comigo? Lembrando que eu faço entendimento para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá? Lembrando que a BIS 125 aqui na minha região está R$ 17.500, portanto, sem entrada vai ficar dessa seguinte forma. R$ 48,842,79, R$ 36,24,18 e 12 meses. Simulei para você também com R$ 2.000 de entrada, ficando da seguinte forma. R$ 48,36,24,18 e 12 meses. Com a entrada de R$ 5.000 vai ficar dessa seguinte forma. R$ 48,36,24,18 e 12 meses. Com a entrada de R$ 7.000 vai ficar dessa seguinte forma. R$ 48,55,36,24,18 e 12 meses. Lembrando que no financiamento, quanto maior a entrada que você tiver, menos juros você paga. Com R$ 10.000 de entrada vai ficar dessa seguinte forma. R$ 48,431, R$ 36,24,18 e 12 meses. Viu só? Lembrando que para fazer simulação não é necessário apresentar nenhum tipo de documentação. Agora, se você quiser sim efetivar sua compra, me chama aí no WhatsApp 013-99618-2626. Faça sua ficha 100% online aqui para toda a Baixada Santista. E você, de qualquer lugar do Brasil, você pode estar realizando seu sonho comigo também através do Consórcio Honda. Vem comigo que eu estou esperando por você. Vem! 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 Vem!